Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a instalar o pacote OpenOffice no Linux. Para isso eu vou usar o Linux Ubuntu, mas os procedimentos que eu vou utilizar aqui vão servir para diversas outras distribuições, principalmente as derivadas em Linux Debian. Bom, o que é o OpenOffice? O OpenOffice é um pacote de escritório, um pacote de produtividade que possui planilha, processador de texto, editor de apresentações, bancos de dados e outros softwares mais. A historinha extremamente resumida do OpenOffice é mais ou menos assim. Por volta do ano de 1999, a Sun Microsystems adquiriu um pacote de escritório para uso interno, que era chamado de StarOffice. E um pouco de tempo depois abriu o código de StarOffice, criando o projeto OpenOffice, openoffice.org, que foi um projeto que continuou por vários anos, sendo portado para vários sistemas operacionais, incluindo, obviamente, o Linux. A Sun foi, em 2011, adquirida pela Oracle. Então, o OpenOffice foi renomeado pela Oracle como Oracle OpenOffice, e um tempo depois ele foi praticamente descontinuado, eles não investiram mais no projeto. Então, muitos voluntários desse projeto acabaram formando um projeto à parte, um fork do OpenOffice, que é o LibreOffice. O LibreOffice é construído sobre o código base original do OpenOffice. Em 2011, os direitos e o código do OpenOffice foram cedidos pela Oracle para a fundação Apache Software. E hoje, o projeto OpenOffice está mais vivo do que nunca e continua a ser desenvolvido sobre a licença Apache, que é o que você está vendo aqui na tela. Aqui você tem o site oficial do projeto, openoffice.org, Apache OpenOffice. E eu vou mostrar como é que você pode instalar esse software no Linux. Bem, você deve estar se perguntando, qual a diferença de usar o LibreOffice e OpenOffice? Não tem muita diferença, na verdade. Ambos são dois bons pacotes de escritório, e você deve experimentar os dois para descobrir o que é mais interessante para você, o que mais te agrada. Em termos de funcionalidade, eles são bastante semelhantes entre si e há algumas poucas diferenças entre eles. Futuramente eu vou gravar mais alguns vídeos sobre o OpenOffice e também mais alguns sobre o LibreOffice. E aí a gente vai poder explorar mais a fundo as diferenças entre ambos. Beleza? Bom, pelo fato de eles terem muitas semelhanças entre si, é importante, para que você possa instalar o OpenOffice com sucesso no computador, no seu Linux, que você antes desinstale o LibreOffice. Se não, você pode ter alguns probleminhas de compatibilidade entre os softwares. Então o nosso primeiro passo aqui vai ser desinstalar totalmente o LibreOffice da máquina. Para isso, eu vou abrir o terminal. Eu vou abrir o terminal. E vou emitir o seguinte comando para desinstalar totalmente o LibreOffice da minha máquina. sudo apt-get remove menos menos purge e o pacote é o LibreOffice. Vou colocar um asterisco para ele apagar tudo relativo ao LibreOffice que tem nessa máquina. Enter. Coloco minha senha. Beleza. Aí ele vai remover todos esses pacotes que ele está listando aqui. Certo? Vai liberar 387 MB de espaço em disco, inclusive. Então sim, quer continuar? Sim. Enter. E agora é só aguardar enquanto ele vai excluindo. Enquanto isso, eu vou lá no navegador e a gente vai baixar o OpenOffice. Então a gente vai clicar nesse link. Eu espero baixar o OpenOffice. Vamos baixá-lo. Aguardamos um pouquinho. Beleza. Download Apache OpenOffice. Aqui você seleciona a versão do seu sistema operacional. 32 ou 64 bits Linux. Versão Debian ou RPM. Tem versão para Windows. E versão para OS X 32 ou 64 bits. No meu caso aqui é Linux 64 bits. Idioma Português do Brasil. Versão 4.1.1. É só clicar em Download Full Installation. Também existe a opção de você baixar o pacote de idiomas. Então ele cai aqui no site do SourceForge. É só a gente aguardar um pouquinho que o download vai iniciar. Beleza. Download. Ok. Ele vai salvar um arquivo no formato .tar.gz. É um arquivo compactado e comprimido. Então ele está baixando aqui. Enquanto ele baixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu terminal. Se já finalizou a desinstalação do LibreOffice, sim. O computador já está limpo do LibreOffice. Beleza. Então vamos limpar a tela. Agora é só a gente aguardar o download dos pacotes. Eles vão aqui para o meu diretório Downloads. Então já vou entrar nesse diretório. Se ele é Downloads. Está baixando, né? Veja que tem o arquivo .part ainda aqui aparecendo. Já já a gente vai ter disponível esse pacotão aqui. Aí a gente vai descompactar e fazer a instalação do aplicativo. Beleza. Download finalizou. Vamos rolar aqui um ls-l. Está aí. Está o meu arquivinho baixado com sucesso. Então o próximo passo. Vamos descompactar esse arquivo. Para isso eu vou emitir o comando tar-xvzf. E o nome do arquivo, que é esse nome grandão. Apache, OpenOffice, 4.11, Linux, parari e parará. É só dar um tab e ele completa para mim o nome inteirinho. Dou Enter e aí ele faz a descompactação. Vou aguardar um pouquinho. Finalizou. Beleza. Agora vou dar um ls. De novo, perceba que ele criou um diretório chamado ptbr. Então eu vou entrar nesse diretório cdptbr. Lá dentro eu tenho três diretórios. O readme, o licenses e o debes. O debes é o diretório onde estão os arquivos .deb, os instaladores. Então a gente vai entrar nesse diretório debes. E dentro dele, olha só, tem um montão de aplicativos, um montão de pacotes para serem instalados. Então a gente vai fazer a instalação desses caras todos de uma vez. Como é que eu faço isso? sudo dpkg-i, é a opção para instalação, asterisco.deb. Assim ele instala todos os pacotes de uma vez para mim. Beleza? Enter. E aí é só aguardar enquanto ele faz a instalação dos pacotes do OpenOffice. Demora um pouquinho porque são vários pacotes. Ele vai descompactar todos eles e depois fazer a instalação de cada um deles. Beleza, finalizou a configuração do OpenOffice. Está instalado com sucesso. Vamos limpar a tela. Bom, tem mais um passozinho para a gente fazer ainda. É legal a gente instalar também os recursos de integração do desktop para o OpenOffice. Para isso, para a gente instalar a integração com o desktop, você vai fazer o seguinte. Aqui dentro existe um outro diretório que se chama desktop-integration. Então, eu vou dar um cd, desktop-integration. Enter. Beleza? Dentro desse diretório, que fica dentro do diretório Debs, a gente tem esse pacote. OpenOffice 4.1 Debian Menus 4.1.1. Então, eu vou instalar esse cara aí. sudo dpkg-i. E aí é o OpenOffice, todo esse nomão, .deb. Enter. Aí deixa ele instalar esse cara. Se a gente não instalar esse cara, a gente não vai ter aí os ícones, os menus para poder abrir o OpenOffice. É só aguardar um pouquinho. Isso aqui é rápido. Prontinho. Finalizou a instalação. Beleza. Temos, então, o OpenOffice instalado na máquina. Vamos ver agora se ele abre, se ele funciona. Vou fechar o terminal. Vou fechar o navegador. Fechar a aba, sim. Beleza. Agora eu vou aqui em cima na busca, na minha pesquisa. E vou escrever OpenOffice. Vamos ver o que vai aparecer. Se você estiver usando o Linux Debian, por exemplo, ou outra distribuição Linux, é bem provável que o OpenOffice já esteja lá nos menus, na pastinha de aplicativos para escritório. Como eu estou usando o Ubuntu com Unity, a gente vai localizar ele aqui. Estão todos aqui os nossos aplicativos. OpenOffice 4.1, o Base, Calc, Draw, Impress, Math e falta o Writer, que está escondidinho. Então, agora, a gente pode simplesmente arrastar aqui para o lançador os aplicativos que você quer utilizar. Por exemplo, eu vou colocar o Calc. Vou colocar aqui embaixo. Beleza. Eu vou colocar o Impress. Embaixo. E quero colocar o Writer, que está faltando. Terminado de escrever. Apareceu aqui, ó. Writer. Eu vou colocar esse cara aqui embaixo. Opa, não foi. Fica quietinho aí. Isso. Beleza. Agora, é só clicar em um dos ícones para abrir o aplicativo correspondente. Por exemplo, eu vou abrir o OpenOffice 4.1.1 Calc. Cliquezinho. Vamos aguardar um pouquinho. Isso aqui é a primeira vez que a gente abre, ó lá, o Apache OpenOffice 4 nessa máquina. Então, como é a primeira vez, ele traz essa telinha de boas-vindas. Então, eu vou clicar em Próximo. E vou preencher os meus dados aqui. Vou colocar aqui meu nome, meu sobrenome, colocar as minhas iniciais. Clico em Concluir e aí ele finaliza a abertura do aplicativo. Está aí. OpenOffice Calc prontinho para a gente usar, para a gente criar as nossas planilhas. Olha que legal. Já vem em português, né? Já vem em português. Não precisa instalar o pacote de idiomas à parte. Tranquilo? Tem uma janelinha de propriedades aqui para você ajustar as propriedades do texto, das informações que você digita. Um monte de ferramentas, um pouco diferente do LibreOffice, tá? Se você lembra da telinha do LibreOffice, é um pouquinho diferente. Vou fechar esse cara. Vamos abrir o Writer, só para a gente dar uma olhada. Está aí o Writer, maximizando. Também bem tranquilinho. Dá para fechar essa janelinha aqui do lado, essa guia lateral. E aí é só digitar seus textos e fazer os seus trabalhos de escritório. Tranquilo? Tem uma série de ferramentas aqui bem interessantes. E aí eu vou gravar futuramente mais alguns vídeos mostrando como usar os principais recursos do OpenOffice e também do LibreOffice. E aí a gente pode até traçar um paralelo entre eles futuramente. É isso aí, pessoal. Nesse vídeo você aprendeu então a instalar o OpenOffice, o Apache OpenOffice, no Linux. Viu que é bastante simples. O pré-requisito importante é tirar o LibreOffice para não ter nenhum tipo de incompatibilidade entre os softwares. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.